Olá, meus queridos amigos ninjas, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês um recurso que é nativo do Kubernetes, que a gente pode fazer com ele, que é a capacidade de fazer o Canary Deployment. O que é o Canary Deployment? Canary Deployment é um tipo de deployment, onde é que permite com que eu tenha as duas versões no ar funcionando, eu vou ter a versão 1 e a versão 2, e a gente começa a direcionar um pouco do tráfego que vem para a versão nova, para validar, para testar, para ver se está tudo ok, e à medida que estiver tudo ok, a gente vira todo o tráfego para a versão 2 e a gente morre a versão 1. Se a versão nova não estiver ok, a gente mata a versão 2, direcionando o tráfego somente para a 1 novamente, certo? Então aqui no vídeo, eu estou mostrando aqui na telinha, você pode ver que a gente tem a versão 1 da aplicação. Primeira coisa, isso aqui é um vídeo que vai ajudar a resolver muito problema de deployment, muito problema de deployment de ambiente de versão de aplicação. Então antes da gente continuar, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar, me mandar a sugestão, também quero agradecer para você que está vendo o vídeo aí, para você que tem mandado as sugestões aí, eu estou fazendo isso aqui para vocês. Agradecer de todo o coração porque o conteúdo que eu faço aqui é para vocês, e uma coisa que é para ser útil para o nosso dia a dia, certo? Então, esse vídeo aqui a gente vai estar vendo como é que a gente faz o Canary Deployment, então vamos ao vídeo, vamos meter a mão na massa e vamos fazer o nosso Canary Deployment logo na sequência. Então, fica aqui comigo. O Canary Deployment é um tipo de deployment exatamente como eu estou mostrando aqui na tela aqui para vocês, onde é que eu tenho a versão da aplicação, eu tenho a versão 1 da aplicação e eu tenho a versão 2 da aplicação. E a gente vai direcionar um pouco de tráfego para a versão 2, para a gente poder testar, rodar nossos testes, fazer nosso rollout. Se estiver tudo ok com a versão 2, a gente manda todo o tráfego para a 2 e morre a versão 1. Se a versão 2 estiver errada, estiver com problemas, a gente mata ela e direciona o tráfego todo de volta para a versão 1, certo? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer isso através do Windenex, a gente vai ter as versões lá deployadas, lá do site, e a gente vai fazer esse direcionamento, a gente vai testar isso, e a gente vai acessar a nossa aplicação com as duas versões ao mesmo tempo no ar, certo? Vamos lá, vamos meter a mão na massa, então. A gente está no nosso repositório lá no Git, né? Dentro do nosso repositório lá no Git, dentro da pastinha Exercícios, tem uma pasta chamada Canary, que é a pasta do Canary Deployment. Dentro dessa pasta do Canary, tem um arquivo chamado redmi.md, e aqui dentro desse redmi.md estão os nossos deployments, os nossos arquivos que a gente vai usar. Está tudo aqui, tá? Então isso aqui é só o arquivinho que eu fiz para mostrar para vocês. Aqui está o meu Rancher, certo? O meu Rancher já está aqui. Está com um cluster AWS que eu coloquei, com apenas um node. Esse um node, esse é só para mim testar aqui, é só para me mostrar para vocês aí o que a gente vai estar fazendo. Antes de tudo, antes de começar, eu preciso conectar nessa máquina lá. Eu preciso conectar nessa máquina e colocar os arquivos HTML que a gente vai estar usando, certo? Então vamos lá. DevOps gravação. DevOps gravação. Vamos aumentar essa fonte aqui para ficar visível para você poder ver junto, né? Para a gente poder estar executando junto aqui. Então vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Não criamos canico. Vamos com calma. Vamos conectar na máquina e vou colocar os HTML lá dentro, tá? Então vou pegar aqui o IP público do K8S aqui, dessa minha instância K8S aqui. Então vou entrar lá dentro dela. SSH, "-i", DevOpsTinja.pen, Ubuntu, arroba, pá. Vou conectar lá dentro da minha máquina, que é o meu Kubernetes. Eu só estou com uma máquina, tá? O que eu vou fazer, tá? Só para você entender. Eu vou criar lá no diretório root dele. Porque no nosso IndianX Deployment, a gente está usando o IndianX, a gente está apontando ele em uma pasta, um mount path local para barra canary v1. Então aqui vai ter um HTML escrito versão 1. E depois vai ter um canary v2 que vai ter um HTML escrito v2, que vai ser o nosso canary deployment. Então vamos lá. Vou pegar o... Vou entrar aqui da máquina, vou virar um sul do sul. Tá? Vou fazer um MKDIR-P canary. Opa! Barra canary. E vou fazer o MKDIR-P barra v1. E eu vou fazer a mesma coisa para o barra v2. E eu vou entrar aqui dentro do HTML, vou pegar o HTML ali, ó, versão 1, DevOps Ninja, ó. Então eu vou dar um vi barra canary barra v1 barra index.html. Beleza, vou colar esse HTML aqui, que vai ser a minha versão da aplicação. 2.WriteKit. Opa! Ask. Beleza. Agora eu vou colar a versão 2 dele também, que vai ser o nosso segundo deployment. Opa! Insert. Tá, Ask. 2.WriteKit. Vamos ver se eu coloquei no lugar errado, tá? Se eu coloquei no barra canary, barra v1, barra index.html. Tá ali, beleza. Tá ali o index. Então, estou com o meu index versão 1 e o index versão 2. Isso aqui é a nossa aplicação, tá? Aplicação versão 1 e versão 2. Eu só coloquei no HTML, no Nginx, para facilitar a nossa vida. Estou sempre facilitando a vida de vocês, né, galera? Então, vamos nos ajudar aqui, né? Vou fazer um apply do Nginx Deployment, certo? Vamos vir. Opa! Vou sair da máquina. Vou vir lá na minha maquininha aqui. Opa! Vou vir aqui no meu MacZero aqui. Tá, beleza. Então, aqui eu vou... Vamos ver se eu estou no lugar certo? Não. Barra DevOps, barra exercícios, barra canary. Agora, eu estou na pastinha certa. Agora, eu vou fazer um apply do Nginx Deployment. Vamos lá. Apply do Nginx Deployment. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é material do curso lá da Uminim. Então, se você não conferiu o curso, confira lá. Ó, estou fazendo um apply dele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai dar tudo certo. Opa! Criado! Criado o meu Nginx. Criado o meu Nginx. Está lá criando ele, ó. Beleza. Está as três réplicas dele ali. Certo? Certo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos... Isso aqui é só para pegar os pods dele. A gente já viu que está tudo certo, ó. Está tudo certo com os pods lá. Beleza? Beleza. Os três pods dele rodando, ó. Então, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer um apply do Service. Que é esse cara aqui, ó. Nginx Deployment.Service. Então, o que que tem nesse Service aqui, ó. Opa! Kubo CTL. Kubo CTL Apply. O que que tem nesse Service? É um Service normal, como qualquer outro. E ele tem um Selector aqui, ó. O truque está aqui nesse Selector. Selector App Nginx Version 1.0. Então, ele está mandando para todos os deployments que tiver a App Nginx na versão 1.0. Foi criado lá o Service. Então, a gente vai pegar um Get Service aqui. Vamos ver qual que é a porta que ele está expondo lá no nó. Ele está expondo na porta 31.300.3333. Então, eu vou pegar o IP da máquina lá. Da minha máquina lá na AWS. Que é esse aqui. Eu vou abrir aqui um... Opa! Vou abrir aqui um outro carinha. Naquele IP ali de baixo, ó. 3.1. Opa! 2.3.1. 3.3.1. Ó. Opa! Versão 1 do nosso DevOps Ninja, da nossa aplicação. Está no ar. Versão 1. Vamos fazer o deployment da versão 2. Bah! Estamos na produção, galera. Estamos na produção. Vamos meter pau aqui, ó. Acabamos de fazer o deployment. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer o Apply do Nginx. O Canary Deployment. A gente vai aplicar o Canary agora. Que é a versão 2 dele. Ó. 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 Todo o YAML está ali certinho. Tem algumas coisas que mudou, né? Por que que é importante, tá? Eu só vou colocar esse detalhe aqui agora. Como a gente vai estar com dois deployments ao mesmo tempo no ar. Ele não pode ter o mesmo nome. Óbvio, né? Não pode ter os mesmos nomes dos componentes. Óbvio, também, né? Então, a gente sempre tem que ir mudando o nome do deployment. Ele nunca pode permanecer aquele mesmo ali. Olha só. Olha só.